Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Jonas Zapata diretamente da Himalayan para o nosso diário de botas Sejam todos muito bem vindos a bordo E o tema hoje é Simples gestos podem te ajudar a se deslocar no trânsito Simples gestos podem te ajudar a se deslocar no trânsito Bom, pessoal, tanto com carro quanto com motocicletas Às vezes existem alguns locais, cruzamentos, rotatórias Que são difíceis de passar Às vezes locais que não tem semáforos A pessoa fica ali esperando uma oportunidade Esperando alguém deixá-lo passar E nem sempre é fácil Porque muitas vezes a pessoa fica minutos ali esperando E nenhuma alma caridosa para facilitar Então, tem pessoas que optam por dar aquela embicadinha Vai embicando o carro Que acaba ajudando Você vai embicando ali e as pessoas vão aliviando para você passar É lógico que dependendo da situação é um pouco mais complicado Que nem nós estamos de moto E às vezes é mais difícil você ir colocando a moto na frente dos carros Porque às vezes muitos carros não param, não respeitam E pode acabar batendo em você, te derrubando da moto Mas normalmente é assim Você vai ficar parado ali esperando Andando milímetros ali, centímetros para frente Bem devagarzinho E aí aparece às vezes alguém que te dá aquele sinal Aquela piscadinha de farol para você passar Mas tem uma coisa E isso eu aplico no carro também Que é uma técnica que funciona muito Muito simples, muito fácil E que ajuda tanto no carro quanto na moto Às vezes você está numa pista Que o trânsito está fluindo Mas lentamente Você quer trocar de faixa Às vezes também as pessoas vão sempre coladas um carro no outro E você também não consegue sair às vezes com o seu carro Ou com a sua moto E transitar entre eles ali Que fica mais difícil você trocar até de faixa Então essa dicasinha simples Ela é infalível E qual que é essa dica? Simplesmente o gesto Como eu disse no título aí do vídeo Pequenos gestos Que podem aí Fazer uma diferença enorme Facilitarem muito a sua vida no trânsito Então chegou ali naquele cruzamento Naquela rotatória Ou em algum lugar que não tenha semáforo Que você está esperando ali para passar Você liga a sua seta ali Sinalizando que você vai entrar E dá uma gesticulada com a mão Inclusive o Código Brasileiro de Trânsito Ele prevê isso Os gestos com a mão Mas eu não estou nem falando daqueles Aqueles gestos que você aponta Vai curvar à direita Também serve, né? Mas eu não estou nem falando desses gestos especificamente Estou falando do gesto mesmo Então você chegou, por exemplo Você está nessa faixa aqui O trânsito está meio carregado Você viu que tem um espaço Mas a hora que você vai tentar entrar O cara do carro acelera Você chega aqui, ó Dá uma olhadinha assim Faz assim, ó Ó lá Ó Vai fazendo assim Automaticamente o veículo já reduz E ele já deixa você Mudar de faixa Né? No carro é a mesma coisa Às vezes você está com o vidro aberto ali Ou mesmo que o vidro esteja fechado Mas você às vezes está com a seta ligada ali Tentando trocar de faixa Aí você vai entrar O carro acelera Você vai andar O carro anda Né? E fica aquela coisa E você não consegue Você lá com a seta ligada Né? Simplesmente Abaixou o vidro Do carro Colocou o braço para fora E fez assim, ó É quase que instantâneo O veículo de trás Ele deixa você entrar Tá? E por que isso? Porque a partir do momento Que você está com a sua seta Ou você está gesticulando ali Com a sua moto É... Que você quer entrar Às vezes a pessoa está meio distraída Está no trânsito ali Ou mesmo não... Está fingindo que não está vendo Entendeu? Não está afim de deixar você entrar Enfim Né? Essas situações aí A partir do momento que você abaixa o vidro E coloca o braço para fora Isso já impõe alguma coisa Né? A pessoa já pensa Poxa, ele está querendo entrar Poxa, ele está querendo entrar Não tem nem como eu fingir que não vi Né? E pronto Você vai conseguir entrar facilmente Então essas dicas São muito úteis Né? Essa dica Em específico Ela é muito útil Para você conseguir Se deslocar com facilidade Nesses locais aí Automaticamente Quando você faz isso Você... É como se você estivesse conversando com a pessoa Né? Ô amigão Deixa eu entrar aí Né? Ô colega Deixa eu passar Entendeu? Então é como se você estivesse conversando com ele Com o veículo Então não tem como ele Ele negar Pode ser Lógico Não é... Não é regra, né? Mas pode ser que um ou outro carro Mesmo você gesticulando com a mão Não deixe É, pode ser Né? É o que eu estou falando Não é uma regra Mas eu garanto para vocês Que 95% vai deixar Você se deslocar ali com facilidade Você trocar de faixa Você passar no cruzamento Né? Porque é como se você estivesse pedindo ali Olha aí, ó Vocês viram como passou esse veículo aí? É sempre esse horário aí, ó Nos finais de semana De manhã Que passa esse tipo de situação aí Aqui está sentido Barueri Né? Um carro de luxo aí, ó Provavelmente Deve ter passado aí A noite, alguma festa, alguma coisa E volta desse jeito aí, ó Correndo no mínimo Uns 160, 170 por hora aí Que ele passou Na esquerda Estava no lugar, né? Certo De ultrapassagem Mas Se ele passa daquele jeito E tem algum distraído Na minha frente Lá nas frentes dos carros E essa pessoa troca de faixa Não dá tempo dele parar Né? Pior ainda se essa pessoa fizer Essa mudança de faixa Com uma moto Mas, enfim Por causa desse tipo de De imprudência aí Que morre tanta gente no trânsito Por conta das leis brandas Também, né? No caso desse aí De Desses tipos de Como posso dizer? De irresponsabilidade A pena devia ser bem alta Bem alta mesmo Foi comprovado Que a imprudência Que o cara Cometeu aquilo ali Ciente das consequências Que podia trazer A gente vai pegar Umas décadas De prisão aí Mas Enfim Isso é outra história, né? Vamos voltar a falar do Do gesto Então é isso É 95% das pessoas Elas vão Acatar o seu pedido ali E vão deixar você passar Pode ser que um ou outro Não deixe Porque Sempre tem alguém, né? Pra Pra contrariar a situação Mas se o que não deixou Automaticamente você dá Uma aceleradinha Ou da frente Deixa Ou você espera um pouquinho O de trás vai deixar Né? O Se vocês observarem também Veículos grandes, né? O pessoal usa muito disso Né? O pessoal sai com Um veículo grande Ônibus Os caminhões Como é um Um veículo muito difícil De manobrar no meio do trânsito Vocês veem ali Às vezes o O motorista coloca o braço Pra fora Dá aquela gesticulada Você já viu o sinal De pisca dele aceso Você já viu o caminhão Daquele tamanho A partir do momento Que ele coloca o braço Pra fora É como se eu te dissesse Ó, tô saindo Deixa eu passar E você automaticamente Vai permitir que ele Entre aí à sua frente, né? E assim a gente vai Se deslocando aí Conseguindo Passar em locais Mais complicados Porque tem lugar E não é raro isso, né? Que o trânsito Vai se formando Por conta dessa situação Para um carro Lá na frente o primeiro Aí vem e para O outro atrás dele Vai para lá Vai ficar naquela fila, né? E ninguém toma uma atitude Fica lá esperando A boa vontade Parar de passar carro Pra ele poder ir E tem lugar Que você não vai parar De passar carro Tão rápido Passa muito carro E o cara vai ficar ali esperando Parou de passar Ah, nossa Vem vindo uns 100 metros Lá Aí ele cruza Quando ele cruza O segundo vai parar Aí aquele carro Vinha vindo a 100 metros Vem com mais um monte De carro atrás O que vai acontecer? Vai ficar esperando de novo E a gente fica lá atrás Agoniado Eu percebo muito isso Né? E simplesmente Quando chega a minha vez Eu já dou aquela Embicadinha básica Já vou abaixando o vidro Sem o carro parar, né? Ou a moto E eu já vou gesticulando Com o braço Fazendo esse sinal aqui, ó Pronto Os carros já vêm reduzindo Já dá uma piscadinha de farol Eu passo E eu vejo que Se todos os carros Que estivessem na frente Tivessem feito isso É Não teria perdido Tanto tempo ali Esperando pra cruzar Aquele local ali Né? Aqui na frente mesmo Tem uma rotatória Que funciona mais ou menos assim É uma rotatória Que não tem semáforo Normalmente o fluxo É muito intenso lá E eu vou mostrar pra vocês lá Se vai Vai coincidir, né? Ontem mesmo eu Eu me utilizei Desse artifício lá Funcionou E aí eu vou Vamos ver se hoje Vai dar certo De eu mostrar pra vocês aí A hora que chegar na rotatória Eu mostro Se tiver o fluxo alto Eu já vou Usar essa técnica Pra ver se Se as pessoas vão Parar pra eu passar ou não Bom pessoal Chegou na rotatória aqui, ó Vamos ver se vai Funcionar Se hoje vai ter fluxo também Porque hoje é domingo, né? Talvez não tenha tanto fluxo Aí o pessoal todo parado Tá vendo? Aí tem ali o sinal de pare, né? Aí você vai Aqui não vai dar Não vai ser nem preciso Já passou, ó Né? Vamos ver nessa outra aqui Essa outra Aí eu também O fluxo tá bem cheio aqui, ó Mas aqui seria É mais ou menos isso, ó Você vai chegar aqui Você vai gesticular com a sua mão Pra onde você quer ir Se fosse aqui pra direita Ia fazer assim, ó Se fosse pra esquerda Você ia fazer assado E era mais ou menos isso aí Mas hoje tava tranquilo ali Quando o trânsito tá muito intenso ali É bem difícil Às vezes a fila de carro fica lá pra trás Lá e o povo tentando cruzar E fica aquele carrossel de carro ali na rotatória E é difícil entrar mesmo Só que se a pessoa ficar lá Esperando lá parado lá com o carro Ela não vai sair dali nunca Então ela vai imbicando devagarzinho Faz aquele gesto Gesticula Sinaliza que ela vai entrar Rapidamente alguém vai permitir que você passe Então é isso aí, pessoal Foi aí apenas uma Uma dica, né? Um gesto que pode facilitar e muito aí A sua vida no trânsito Nos seus deslocamentos de moto Até mesmo de carro De qualquer veículo, né? E é muito bom Se utilizar disso aí Não são todas as pessoas que se utilizam Mas Assim que você coloca o seu braço E gesticula que você quer passar A tendência é a pessoa Atendê-lo aí E deixar você entrar prontamente Beleza, pessoal? É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sino pra receber notificação Dos novos vídeos Se você já é inscrito Comenta Interaja Dá um joinha Deixa aquele like aí E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau